Olha, é preciso que você saiba desse detalhe aqui de Vale pra você não perder dinheiro investindo nas suas ações ou se proteger melhor, ou ainda tomar melhores decisões de investimento. Em especial nesse cenário que as ações da Vale já estão caindo bastante desde o início desse ano e que tem gente otimista com as ações da Vale. Como, por exemplo, os analistas do Itaú BBA, que não são unanimidade também. Recentemente teve o Guidance novo da Vale, que não agradou alguns analistas do mercado, que ficaram preocupados com a China. E aí nesse contexto todo, será que é o momento de investir em ações da Vale? E se você já tem ações da Vale, o que fazer? Nesse vídeo a gente vai contar tudo o que está acontecendo com a Vale e te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis, tanto nesse caso quanto daqui pra frente. Quem vai conduzir tudo isso é o Filipão, meu sócio. Se você é sócio da Vale, comenta aqui, deixa o dedo no like e bora pro vídeo. Boa, vamos lá. E pra começar, todo mundo deve lembrar que a Vale é uma mineradora que é totalmente atrelada às commodities de minério de ferro. Afinal de contas, é isso que ela vende. E se o preço do minério de ferro internacional vai pra cima, ela ganha mais dinheiro com isso. Se vai pra baixo, ela ganha menos dinheiro e por aí vai. Aí quando a gente vai olhar pro preço do minério de ferro nesse momento, a gente vê uma queda de mais de 22%. E se a gente compara isso com o gráfico da Vale no último ano também, que caiu 13%, não foi tanto quanto o minério, mas a verdade é que os gráficos costumam ser bem parecidos, praticamente paralelos. Só que ao mesmo tempo, a Vale no último trimestre que ela divulgou o resultado, ela teve um aumento de lucro de 210%, que na verdade foi muito impactado por uma venda de participação na famosa PTVI lá na Indonésia que a Vale fez e teve um resultado não recorrente ali dessa venda. Juntando essa com outra venda que a Vale fez na Vale Base Metals pra Manara Mineral, por cerca de 13 bilhões de reais, e isso deu um acréscimo no caixa gigantesco. E aí se a gente for ver de fato como é que tá o resumo de vendas da Vale, o que a gente vê é que de fato o minério de ferro representa praticamente toda a venda da Vale, é o que aconteceu no segundo trimestre de 2024 e vem acontecendo nos últimos anos. Mas o fato é que a Vale vem dando cada vez mais atenção pra os metais de níquel e cobre, que inclusive passam a ser cada vez mais representativos na receita que a Vale gera ano após ano. Hoje o que ela chama de metais de transição energética já significa praticamente 20% de toda a receita da Vale e os outros 80% ainda vendem minério de ferro. Onde é que a gente tá querendo chegar com isso tudo? É pra te explicar que a Vale, sim, ainda é muito dependente de minério de ferro, todo mundo sabe disso, mas ela tá trabalhando pelos lados pra deixar de ser tanto no futuro. Isso tem tudo a ver com um detalhe que ninguém tá vendo e eu quero te contar nesse vídeo. Só que mais do que te explicar esse contexto, eu quero que você aprenda a não perder dinheiro com a Vale 3 nem com nenhuma outra empresa. E pra te dar um exemplo de como investir errado pra perder dinheiro na Bolsa, eu vou te mostrar essa imagem aqui, ó. Essa é a carteira de um dos inscritos aqui do canal que passou por uma consultoria de investimentos junto conosco e você vai perceber que ele hoje tem mais de 111 mil reais somente nas ações da Vale. É disparada a maior posição que ele tem em carteira. Enquanto a Vale significa praticamente 15% do patrimônio dele, tem outras que significam menos de 1%, 1,5%. Ou seja, ele pode até ter uma carteira diversificada em quantidade de ativos, mas não de pesos financeiros entre elas. E é natural que com a concentração no ativo venha um risco maior, já que quando a Vale cai, esse investidor sente muito mais no bolso esse prejuízo. E junto com o prejuízo na hora dessa vem a dúvida. Será que é hora de vender? Será que é hora de comprar e aumentar ainda mais a concentração? Será que não deveria distribuir um pouco melhor esse financeiro entre outros ativos? Todas essas dúvidas mostram uma falta de estratégia do investidor que não sabe exatamente a hora certa de comprar e de vender um ativo. É por isso que nas nossas sessões de consultoria gratuita aqui no Clube do Valor, a gente tira uma hora dos nossos especialistas de investimentos pra olhar o caso individual de cada um dos investidores e montar junto com ele um plano estratégico que mostra não só qual ativo é o certo de comprar e qual hora fazer isso. Como também a hora certa de comprar renda fixa, de comprar ativos internacionais, de comprar fundos imobiliários. E foi depois de ajudar esse inscrito que eu acabei de te mostrar que a gente recebeu esse feedback aqui. Saí muito satisfeito. É algo completamente diferente de tudo que eu já vi no mercado. Por isso que se você quer uma segunda opinião de como você está investindo hoje, se você precisa de um plano estratégico de como investir melhor e quer a nossa ajuda pra isso, eu te convido a preencher teu nome e teu telefone num link que vai aparecer aqui em cima ou na descrição do vídeo. Beleza, agora vamos falar quais são os planos da Vale pro ano que vem, já que ela soltou o guidance dela recentemente. Isso aconteceu na Investor Tour de 2024, que aconteceu em 11 de setembro. A primeira coisa que ela trouxe é que ela pretende aumentar 3% o alvo de produção da commodity até o final desse ano, ou seja, mais produção ali pela empresa. Além disso, não só produzir mais, ela quer melhorar a qualidade desse minério que vai vir. Já na parte do níquel e do cobre, que são os metais paralelos pra transição energética ali, o que a Vale falou é que pretende reduzir as expectativas, principalmente quando se fala do níquel, justamente pelos altos custos que ainda existem por trás da produção. E o detalhe que quase ninguém tá vendo aqui, e que foi elencado pelo pessoal lá da Genial Investimentos na análise sobre a Vale, é que a produção e venda dos metais de níquel e cobre, ou seja, os metais de transição da Vale, não tem representatividade ainda pra fazer as ações valorizarem. Pra que isso aconteça, o caminho ainda deveria ser longo, segundo os analistas. Por isso, no curto prazo, não há expectativa que a divisão catapulte a cotação pra cima. Por isso, no curto prazo, não há expectativa que os metais de transição vão jogar a cotação da Vale lá pra cima. E aí é por isso que a gente ainda vê a Vale sofrendo nos últimos seis meses com essa queda que já chegou a ser de 15%, agora tá em 11,5%, mas ela tá cotada ali aos seus R$58,50. E é justamente sobre a cotação que a gente vai falar pra entender se ela tá barata nesse momento. Eu tenho uma pergunta muito importante pra você. Você hoje se sente mestre do teu próprio dinheiro? Você se sente no domínio das tuas próprias escolhas financeiras? Você não tem dívida nenhuma? Sabe organizar tuas finanças com maestria? Sabe os caminhos claros pra que você possa ganhar cada vez mais dinheiro na sua profissão, na sua empresa? E sabe exatamente como multiplicar o teu patrimônio pra viver de renda no futuro? Se você respondeu não pra qualquer uma dessas perguntas. Eu preciso dizer que você ainda tem um caminho pra percorrer até se tornar mestre do capitalismo. E essa aqui é uma experiência chamada Mestres do Capitalismo, o Ultimato. Há conscrições abertas e vai te ensinar tudo isso e muito mais pra que você se torne mestre do seu próprio dinheiro. Clica nesse card aqui em cima ou no link da descrição e faz como o Ian Aguiar e mais de 40 mil alunos que já tomaram essa decisão. Eu vou estar te esperando no Mestres do Capitalismo. Tá, beleza. Aí vamos voltar aqui pra cotação da Vale e aí você vê que nesses últimos períodos realmente a Vale caiu pra caramba, né? Ela chegou até valer seus quase R$78 ali no passado e agora tá R$58,50. E eu já vi muita gente na internet dizendo Ah, Vale abaixo de R$60 é compra. Ou Vale acima de R$70 é venda. Mas aí eu te convido a pensar junto comigo. Será que a cotação sozinha diz quando uma empresa tá barata ou cara? E mais do que isso, pra quem tá pensando em receber dividendos robustos de uma empresa será que a cotação diz isso sozinha se é o momento de comprar a empresa pra pensar em dividendos? E aqui no Clube Valor a gente acredita que não. Por isso que a gente desenha estratégias 100% sistemáticas baseadas em dados, em racionalidade pra te ajudar a comprar as empresas que mais pagam dividendos na bolsa e as empresas mais baratas. Quando a gente vai olhar 100% pra dividendos o que a gente vê é a Vale sendo uma empresa extremamente consistente nessa distribuição nos últimos anos. Com uma ótima liquidez e olhando pro dividend yield médio dos últimos 3 anos a gente vê ela pagando praticamente 15% de média ao ano. Isso coloca a Vale disparado entre uma das 10 empresas que mais pagam dividendos da bolsa segundo a estratégia marketing de dividendos. Agora, pra te dizer se a Vale tá barata a gente precisa passar por 4 filtros diferentes que listam as empresas depois disso tudo pelo famoso múltiplo EBIT sobre EV chamado de Earning Yield na forma técnica. E o que a gente descobriu é que investir nas 20 empresas mais baratas da bolsa teve uma rentabilidade 5 vezes mais alta do que investir nas empresas mais caras da bolsa. Ou seja, procurar empresas baratas de acordo com essa métrica dá um resultado muito positivo nos últimos anos. E ao olhar pro caso da Vale a gente vai ver um Earning Yield de mais de 22% o que também coloca a Vale entre as 20 empresas mais baratas da bolsa de forma disparada. Então, sim, a Vale caiu mas ela continua barata e continua pagando bons dividendos segundo uma estratégia comprovada. Então eu te mostrei aqui o porquê disso tudo agora, se você quiser saber qual é o risco oculto por trás das ações do Banco do Brasil você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei isso tudo em detalhes estou te esperando por lá.